Já deu meia-noite, nós corre pra principal Tem uma pergunta, moça não me leva a mal Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Oh my God! O skype, o skype, o skype, o skype, o skype Você não me leva a mal, que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Acabou a ceia, bate pro baile